Vamos lá, gente. Direito Tributário para o curso de administração de empresas. A data de hoje é 29 de 8 de 2018, quarta-feira. Vamos lá. Bom, vocês já copiaram aí a matéria de hoje. Nós vamos agora tirar as dúvidas da aula passada e concluir a aula passada. Vamos lá? Vamos começar a entender. Vou fazer uma repetição aqui. Sei que quem já compreendeu vai ficar enfadonho, mas tem gente que não compreendeu. Eu tenho que fazer essa retificação ou ratificação. Vamos lá. Esferas. Anote aí, vamos anotar. Esferas. O termo esfera. O termo esfera. Corresponde A uma analogia Opa, olha lá que chegou aqui agora. Opa, as coisas aí, Fé. Estou começando agora. O termo esfera. O termo esfera Corresponde Corresponde A uma analogia Repetindo que não tiver na lista Para evidenciar regularizado Porque no dia da prova É a ordem que eu tenho O termo esfera Corresponde a uma analogia Com 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 A tripartição 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 do Estado Você bota entre parênteses Montesquieu Fecha parênteses e bote um pontinho Montesquieu 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 Fecha parênteses e bota um pontinho Significando que O Estado É uma ficção O Estado É uma ficção Agora para um pouquinho De escrever e me ouve, tá? Vou fazer a dinâmica assim, ó Escreve Para Certo? Quando eu falo escreve É pra quê? Escrever Quando eu falo pare É para Parar de escrever Legal? Nunca ao contrário Legal? Tá certo? Então vamos lá Pare Quando eu falo Que o Estado É uma ficção Estou dando desde o começo Bem devagarzinho Quem tiver dúvida Não tem problema Eu estou aqui para responder Só não pode ter dúvida Não vai poder Aí vai fazer Mesmo que compreendeu Acabou Porque as questões São abertas Certo? Então agora Vocês podem compreender O Estado Ele representa alguém Quando eu falo Estado Quando a gente fala em Estado A gente fala O Brasil Como Estado Fez um tratado Com a Alemanha Você não ouvi isso na televisão? Fez um tratado Fez uma espécie de convênio Não é isso? Por exemplo O Brasil tem um tratado Com a Venezuela Para receber Os refugiados Da Venezuela É um tratado humanitário Então o Brasil Não pode descumprir O Brasil fez o tratado Na qualidade de que, gente? De? Começa com é? Estado 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 independente Soberano Até aí Está dando para entender? Agora O Estado Internamente Para nós Externamente É um só É um só Brasil Fez um tratado Com o Estado Da Venezuela Agora Para nós Internamente A gente divide ele Agora Outra coisa Antes de dividir ele É que ele é ficto Ele existe como Estado? Tem alguma pessoa Como Estado? Não O Estado é governado Por pessoas Brasileiras, né? Mas ele não existe Ele é uma ficção Ele é ficto Ficção Entendeu? Ele agora É dividido Em três partes Três poderes Para melhor Administrar Quais são os três poderes Aí eu faço Uma analogia Analogia o que? Uma coisa parecida Que possa se assemelhar Eu faço Essa divisão Olha lá Vou prestar atenção Para não ficar dúvida aí Eu faço Uma divisão Certo? Que é a divisão Eu faço não Que já vem de Montesquieu Que faz Três divisões No Estado Quais são as três divisões Do Estado Que a gente compara Com esfera Quais são as três divisões? Legislativo Legislativo E Judiciário Legislativo Poder Legislativo Poder Executivo E Poder Judiciário Essa tripartição E essa divisão Que eu faço Uma analogia Com esferas Não tem nada a ver Com o princípio Do direito tributário Tem? Nada a ver Nada a ver A gente vai ver depois O que vem a ser O princípio Tá legal? Então a tripartição Tem legislativo Executivo E Judiciário Como a matéria É tributário Todas essas questões Da tripartição Eu vou ter que Me relacionar Com o tributário Porque eu não vou ficar Divagando com outros Assuntos Então por exemplo No legislativo Na tripartição Do Estado Legislativo Nós temos Uma esfera Legislativa Esfera é uma analogia Feita por mim O que é que faz O legislativo Gente? Eu estou dando ponto Para vocês gravarem Bastante Cria E majora As leis Ou seja Cria e aumenta Pronto Vou botar na cabeça No início Tem certas coisas Que você tem que fixar Não precisa entender bem Depois você vai entendendo Cria e aumenta Porque majora O correto termo É majorar Mas cria e aumenta O que é que faz O poder executivo Ele administra O Estado Administra Aí nós temos Prefeituras Estados Membros da federação E nós temos a União O que é que faz O poder executivo Na parte tributária Ele arrecada É o órgão responsável Por arrecadação Certinho? E na aula passada A gente disse Diz também Que ele além de arrecadar Ele julga Na esfera Administrativa Legal? Ele diz Quem tem razão Quem não tem Na esfera administrativa Até aí Tá legal, gente? O judiciário Pra vocês Não interessa muito Se aprofundar Porque o curso É de administração Mas vocês tem que saber O que ele faz O judiciário É quem aplica O direito Ao caso concreto Legal? Beleza? É quem diz Quem tem razão Quem não tem A última palavra Dentro desse estado Dividido em três Ficou legal até aí? Ficou dúvida nenhuma até aí? Eu vou Tentar ditar Resumidamente Na minha mente Genial Pra vocês Pra vocês agora Copiarem Me lembrar e tentar Tudo isso eu faço Na hora Não gosto de fazer nada planejado Tudo inclusive Até o amor meu É feito na hora E não tem repetição Uma aula não repete a outra É aquele momento mágico E vocês tem que estar E vocês tem que estar Nesse momento mágico Agora Vamos lá Eu parei aonde Em estado ficto Não foi? Bom Já falei que ele é tripartido Dividido Então Prossegue É Esta divisão Esta divisão O ideal no aprendizado É que no próprio Ditar Vocês fossem me ajudando Também Sabe por quê? Porque faz parte Da construção Do conhecimento Mas inicialmente Eu vou Vou ditar pra vocês Que a metodologia ativa É essa Eu vou falando a palavra Você vai complementando Entendeu? Mas por enquanto Vamos eu ditar Certinho? Mas se vocês quiserem Acrescentar alguma coisa Ou perguntar alguma coisa Faz parte da metodologia ativa De aprendizagem Entendeu? Pode me perguntar Certo? Certinho? Ou pode acrescentar também Uma palavra Ou querer modificar a palavra Não tem problema nisso Não tem Esse problema Eu não tenho comigo E você não vai precisar Na prova dizer O que eu estou falando Porque vocês não são Robôs Certinho? Por enquanto Vocês são mentes pensantes Vocês vão falar O que você Compreendeu E evidentemente Sua compreensão Tem que estar Dentro de sair Não vai falar besteira Lá Ficar falando Negócio de Bahia Coisa e tal Essas coisas Vocês não devem falar Fala mais no time Que é Que está em ascensão Aqui na Bahia Vamos lá Prosseguindo aqui agora Vamos lá Prosseguindo Então o Estado Já falei aí Eu comecei como Essa divisão Essa divisão Para o direito tributário Que interessa a gente Para o direito tributário Para o direito tributário No legislativo Cria e aumenta Os tributos Cria e aumenta Os tributos Majoração É Majoração Se você quiser escrever Majoração É mais técnico Tá Você pode escrever Majoração Ou você pode até escrever Aumenta e entre parênteses Majoração Para você ficar bem Encorpado com o conhecimento Legal Gente Está todo mundo compreendendo Se tiver alguma dúvida Para Pelo amor de Deus Vamos lá Prosseguindo Então já falei do legislativo Vamos resumir Porque agora Nesse momento de compreensão É bom a gente dar uma resumida Para vocês Pegarem o conceito Depois a gente vai mais na frente Vamos agora falar do Executivo Ponto e vírgula O Executivo Para vocês entenderem O Executivo No direito tributário O Executivo No direito tributário Tem a função Perdão a palavra As palavras tem poder Eu falei errado Tem uma de suas funções Não é? Podem me corrigir Porque ele não tem só essa função Tem outras Entendeu gente? Uma das suas funções Uma das suas funções É arrecadar atributos Concorda? Tem uma de suas funções Arrecadar atributos E olhem que é uma função importante Parem agora de escrever Gente É uma função importante Porque o Executivo Administra O dinheiro Constrói pontes Não é? Concorda comigo? Na Finlândia Bota dinheiro Apartamento Lá vai Por aí Lá vai Então esse dinheiro Vem de onde? Principalmente Da arrecadação tributária Dos tributos Certinho? E o tributo Só para lembrar vocês Não precisa escrever não Ele é facultativo Não é isso? Vocês podiam escrever Como facultativo Você paga se você quiser Quando você quiser É assim? Pode Está vendo? Vocês estão aprendendo Está entrando Às vezes você não percebe Mas está entrando Vamos lá Prosseguindo Bora lá Devagarzinho está entrando Vamos lá Então o que acontece? Uma das suas funções Primordiais Porque você não tem dinheiro Para pagar nada Certo? Ele precisa arrecadar Ele vive dessa arrecadação Então uma das suas funções E uma função importante É a arrecadação de tributos Bote aí Arrecadação de tributos Depois a gente complica Mais um pouco Arrecadação de tributos Na aula passada Eu avancei um pouquinho Depois a gente vai avançar Arrecadação de tributos Certo? Agora Vírgula I Que eu falei na aula passada É importante que vocês tenham também Julga Julga Vou usar uma linguagem Bem simples para vocês O contribuinte Na esfera administrativa Julga O contribuinte Na esfera administrativa Certo? Certinho gente? Agora o que vocês entenderam aí? Vamos lá Vamos fazer a metodologia ativa Toda hora Mestrado, doutorado Que eu faço Pós-graduação Só se fala em metodologia ativa Certo? E aí eu pergunto Onde é que fica o passivo? Não é verdade? Se só tem o ativo Tem que ter o ativo e o passivo Vocês como acadêmicos Podem ser ao mesmo tempo Ativo e passivo Sabia disso? No processo educacional Evidentemente Certinho? Ativo e passivo Vamos lá Gente presta atenção agora O que é que vocês entenderam Da questão do executivo até agora? Vamos lá Gente está bem simples Não está? O que é que vocês entenderam Da executivo? O que é que ele faz? Duas coisas prioritárias Que ele faz Um arrecadar E julgar É Dentro desse processo De administrar Tem dois pilares Ele vai arrecadar O dinheiro E se o contribuinte Reclamar Ele vai julgar Se o contribuinte Tem razão ou não Naquela reclamação Foi o caso do Banco Itaú Certinho? Legal gente? Até aí? Ficou claro? Ficou dúvida? Certo? Se você quiser no seu caderno Acrescentar alguma coisinha sua Uma observação sua Uma palavra-chave Pode acrescentar Que é importante Para o processo educacional Precisa acrescentar Palavras-chaves Que vocês entendam Como você entendeu O que eu falei Pela minha ideia Você bota uma palavra-chave No caderno Ou duas ou três Se vocês quiserem Vamos prosseguir Vírgula Ponto e vírgula agora O judiciário Quando eu falo judiciário Você já entende Que é poder Todos esses três São poderes Poder executivo Legislativo e judiciário Eu estou abreviando Não precisa apontar Poder judiciário O judiciário É a última palavra No direito Diz Quem tem razão E quem não tem razão Certinho Não Última palavra O direito Vírgula Diz quem tem razão E quem não tem razão Vírgula Aplica o direito Ao caso real Entendeu Entendeu gente E aí Aplica Eu copio Que você me pergunta O que eu falo Aplica O direito Ao caso real Vamos lá Eu vou explicar pra você Aplica o direito Quem bate o martelo É quem bate o martelo Depois de lá Não adianta só o dele Ao caso real Quem falou que não entendeu Você não foi amor Vamos lá Eu vou explicar pra você Na prática Vamos trabalhar com o tributário Imaginemos que aquela senhora Aquela moça Já tenha pago o tributo E hoje em dia O sistema eletrônico não falha não Mas pode ter uma falha Lógico E aí o fisco Cobrou a ela Na justiça O IPTU Hipoteticamente Cobrou o IPTU dela Ela A primeira coisa Que ela tem que fazer O que é Primeira coisa Que ela tem que fazer O que é De posse Desse recibo A prefeitura Tá cobrando ela IPTU Mas ela olhou e já pagou Primeira coisa Que ela tem que fazer Tá cobrando a justiça Vamos esquecer a parte De me chatir Primeira coisa Que ela tem que fazer É procurar o professor Martínez É a primeira coisa Que ela tem que fazer Faça nada Sem a minha orientação Certinho? A segunda coisa Que ela vai fazer No poder judiciário É Uma espécie De contestação Não vou dizer o nome jurídico Pra vocês não se perderem Uma espécie de dizer Lá no poder judiciário Que ela já pagou E que ninguém É obrigado a pagar Um tributo duas vezes E o judiciário Com certeza irá Não é? Com certeza irá Dar razão a ela Entendeu? Dar sempre razão a ela Vai ter razão a ela Você vai dizer o que? Vai bater o martelo E dizer É a última palavra Ela não deve mais tributo O senhor tá cobrando Um tributo errado Porque ela já pagou o tributo Deu pra entender? Então aplicar o direito Ao caso real Significa isso Gente Até aqui Todo mundo entendeu? Então tá ficando bom Não tá? Vamos continuar Ponto segmento Os princípios Em direito Digam Eu tô usando a máquina Mas se eu tiver um Tô usando Não tem um outro não? Não tem um não? Traga um Tzinho Compre um Tzinho Tem Tzinho seu ou não? Tem um Tzinho Depois a gente Carrega Meu carro Meu carro tem carregado Vamos lá Nos princípios Os princípios Em direito Representam Em direito Os princípios Representam Postulados Que trazem A ideia A ideia De uma normatização jurídica Entendeu? Vamos lá Pare aqui A ideia De uma normatização jurídica Dei uma paradinha Pra eu explicar A ideia De uma normatização jurídica Vamos lá gente O que é a ideia De uma normatização jurídica? Quando você tem Uma norma jurídica Você tem Artigo tal E escrito Aquilo expressamente IPTU Vou dar uma norma jurídica Só ideia É didática Tá? Não é nada O IPTU Não é assim Mas vou dar a ideia Para o IPTU É devido Porque tem Para a pessoa Que tenha Pessoa física Ou jurídica Que tenha Um imóvel Não é isso? No município Certo? Na determinado município Que poderá cobrá-la Anualmente Um percentual Sobre o valor venal Ficou claro aí gente? O que é um Isso aí É uma norma jurídica Ela tá expressa Tá escrita O princípio O princípio O princípio É aquela ideia Por exemplo Não tem Tem norma Escrito Que é legalidade Mas o princípio Da legalidade Lhe dá uma ideia Muito ampla Do que seja Legalidade É uma subjetividade O princípio É um postulado Certo? O princípio Lhe traz uma ideia Do que seja A legalidade Legalidade No sentido amplo Entendeu? Depois você vai Para a norma Mais embaixo Porque a norma Ela diz o que é Expressamente A legalidade A norma diz Condicional Eu já passei Na aula passada Vocês vão estudar Criar ou majorar Tributo Somente Por meio De lei Criar ou majorar Tributo Somente Por meio De lei Ponto Certo? Criar ou majorar Tributo Somente Por lei Ponto Essa é a norma Jurídica Mas o princípio Que ela se refere Qual é o princípio Da legalidade? O princípio É uma ideia Ampla De que Você não pode Nem criar Nem majorar Uma norma Certo? Sem Que tenha sido Feito Antes Antes De você Criar Aquele tributo Antes de você Majorar E por que Por que Por que Você tem esse princípio? Por que Por que O contribuinte Não pode Ser surpreendido Despreparado Para pegar Aquele tributo A ideia Do princípio É justamente essa É uma garantia Ao contribuinte Eu crio uma lei Automaticamente Quando se criou Majora Automaticamente Entende-se Que o contribuinte Já deve ter tido Conhecimento Daquela lei Ou daquela Majoração E ele dá Um prazo Certo? Para que o contribuinte Possa começar A se programar Financeiramente A pagar Aquele tributo Gente Deu ideia Do que é Princípio Do que é Um artigo? Deu para separar Legal agora? Agora Estamos separando Princípio Artigo Esfera Tripartição Deu para entender Esses pontos Todos? Ou ficou dúvida? Alguém ficou dúvida aí? Se deixar passar A dúvida aqui agora Não pega mais a matéria Só vim para a aula Só para Distrair Fazer de novo a matéria Fazer esse acordo? Não vou ser Não vou ser nem o que repró É vocês que pedem Para Professor Eu queria mesmo Não entendi nada Eu só estou vindo mesmo Para poder ficar aqui Olhando para o senhor Voando Pensando em outras coisas E para o ano Para o próximo mês Eu vou repetir numa boa Ou seja Eu vou pedir Para ser reprovado Porque se não pegou Até aqui Esses princípios O que eu falei aqui agora Não continua na matéria não Deixa para lá Deixa para lá Porque não vai pegar mais Então agora Nesse momento Tudo que eu falei Tire todas as tuas dúvidas Estou aqui para ouvir Tudo que vocês quiserem Perguntarem tudo Não tenho vergonha de nada Podem me perguntar aqui agora Não vai poder perguntar No dia da prova Vamos lá A criação Do tributo Eu já entendi Agora Vamos falar de PTU Certo O baixinho lá O anão lá da Finlândia Assim que já sumiu Ele Aí houve a majoração Como é que se dá a majoração Aí nós vamos adiantar um pouquinho o assunto Vamos prestar atenção Como é que se dá a majoração Eu vou fazer no quadro para você Como é que se majora Um tributo É simples O IPTU É imposto Predial Territorial Urbano Quem quiser escrever isso Só para Quer escrever isso Ponto É bom escrever Bota aí PTU Imposto Predial Territorial Urbano Na verdade O senhor vai dar aquela lista Vou dar a lista ainda Mas Você já vai fixando isso Entendeu Predial Territorial Urbano Urbano Certo Certinho E aí voltando A minha pós Que eu fiz De acupuntura No início Eu voava legal Hoje Minha tia teve Problema de acupuntura Fiz a pós-graduação 1.500 horas Tito de especialista Aí ela me disse E esse negócio Que você aprendeu Funciona mesmo? Ah Aquilo Me deu uma dor No telefone Eu estou indo para ir agora Para aplicar a senhora Um minutinho só Fui lá Botei as agulhas Ah Zero bala Está melhorando agora Não é só um tratamento Tem que continuar o tratamento Então por quê? Porque eu aprendi Vamos lá Voltando aqui Imposto Predial Territorial Legal? Certo? Imposto Predial Territorial É terrível, né? Eu sou um gênio, né? Eu gosto Predial Territorial Ele de onde é? Na tripartição De Montesquieu De onde ele é? Municipal Municipal De cada município Tem alguém Tem alguém que é do interior Aqui? Qual é o seu interior? Contendas Doce Lá em Contendas Lá em Contendas A prefeitura de lá Estou dando exemplo Para você entender A prefeitura de lá Pode fazer Já deve ter feito Né? Todo município Porado tem Para quem mora lá Tem uma casa lá Ela criou o IPTU Não criou, gente? E você paga Se você tem casa lá Onde? Do lado De lá Certinho? Então o IPTU Imposto Predial Território urbano Ele está na esfera Ó Municipal Que a gente já viu A tripartição O que acontece com ele? Como é que funciona ele? Sobre o valor venal Do imóvel Vai ter uma incidência Que é o assunto de hoje Todo mundo sabe O que é incidência, né? Incidir Botar uma lanterna assim De uma De um percentual Não precisa copiar Que a gente vai dar isso ainda Mas Percentual a gente vai chamar De alíquota Certo? Mas não foi Agora só percentual Até aí todo mundo entendeu? Então por exemplo O imóvel lá da casa Da vizinha dela Custa No valor venal 100 mil Legal? Custa 100 mil Qual é a alíquota de lá? Eu não sei qual é a alíquota de lá Mas eu vou imaginar Que seria 2% Certinho? Como é que você é majora? Vai na câmara dos vereadores Não é verdade? Onde é que faz as leis No município? E diz A partir de para o ano Esse tributo não é mais 2% É 2,5% É um aumento estúpido De alíquota Já que a estrutura dele Está incidindo Sobre o valor venal Aí você não precisa nem avisar Não, aí você tem que avisar também Tem que passar por um processo Legislativo De aumento Eles podem Eles Os vereadores vão aprovar Pelo rito deles Certinho? Depois vai passar pelo prefeito Que vai sancionar esse aumento E esse aumento vai partir Aí vocês vão ver Depois que é o princípio Da anterioridade Vai começar a vigência No outro ano Não pode ser assim Eles podem aumentar Eles preparam o golpe Para o futuro Eles podem aumentar A quantidade que ele quiser Ou tem um limite? Tem limitações constitucionais Porque se você aumentar Muito o tributo Certo? Vai ser uma forma de Estorquir Uma forma abusiva Dessa tributação Tem um controle constitucional Desse que não pode aumentar De dois para cinquenta Não vai fazer isso Entendeu? De dois para dois e meio Já é uma grande Um grande aumento Ou ele pode Por exemplo Outra forma de aumento Aqui em Salvador Foi ela que me disse Eu não sei Até oitenta mil Não é isso? Sim Fica isento de tributo Olha a forma de aumentar Ele disse A isenção de tributo Vai ser Caso até quarenta mil Deixa eu ter complementado Aí o que acontece? Olha só Quem estava na isenção De oitenta E é oitenta Perdeu a isenção É pagar Isso é aumento de tributo? Lógico que é Entendeu? Diga minha querida É Esse dia É uma correção Defecial Com certeza Então se eu estou ali Fazendo o que? Fazendo o que gente? Majorando tributo Poderá ser incondicional Entendeu gente? Então várias formas de você Majorando tributo Gente Até aí ficou tudo legal Todo mundo entendeu? Ficou dúvida? Podemos prosseguir? Podemos? Me dê seu caderno aí Para ver o que tem na aula passada Que você ficou Com mais dúvida Vem cá Não tem problema não Eu vou ajeitar seu caderno todinho Ficou comigo Faça tudo Refaça tudo Vai ficar bonito seu caderno Quero seu caderno lindo De morrer Agora você é de convir Que eu não posso ter um caderno Muito bonitinho Porque Complicado né amigo Concorda comigo? Vamos lá Vamos lá Olha só Aqui eu falei Vamos lá Todo mundo Olha lá de novo aqui Na aula passada Na aula passada Eu falei Que Dos princípios tributários Não foi? Eu vou só Só falei da legalidade Mas eu cantei os outros Que tá aqui no caderno dela Depois eu vou falar Aí vem Anterioridade Que ele já vai falar ainda Solidariedade Que a gente já começou A falar na primeira aula Vai continuar Da competência Da capacidade contributiva Da vedação Com fisco E da liberdade Do tráfico Não foi isso? Esses são o que gente? Princípios Tem alguma coisa a ver Com esferas aqui? Não Então ficou bem claro Esse ponto Outra coisa Que eu falei na aula passada O tributo é o gênero E quais são as espécies? Vamos escrever O tributo é o gênero O tributo é o gênero Do qual as espécies são? Eu vou dar O mais simplificado aqui agora Tá gente? Nesse momento Eu tenho que dar O mais simplificado Pra você pegar direitinho Pra depois Entendeu? O tributo é o gênero Do qual as espécies são? Impostos Taxas E contribuições Certinho? Impostos Taxas E contribuições Depois vai ter mais Mas por enquanto Só fica nessa daí É Pra não complicar mais ainda Que a gente vai descer Mais depois Mas eu preciso Que vocês peguem a base Pra depois A gente falar Agora quando eu falo Da legalidade Nas esferas Tá aqui ó Estou seguindo o caderno dela Da legalidade Nas esferas Eu estou fazendo Utilizando Um princípio Da legalidade Dentro das esferas Uma coisa Entrando dentro Da outra Deu pra entender Como é isso? Isso acontece Na natureza É comum Natural Tá certo? É natural isso Na natureza? Natural Natureza humana Natureza universo Então Legalidade é princípio E ele tá entrando Nas esferas Essa legalidade Ela vai entrar Em todas as esferas Legislativa Executiva E no judiciário Nenhuma dessas esferas Que são poderes Do Estado Poderá deixar De cumprir O princípio Da legalidade Deu banheiro? Princípio é uma coisa Esfera é outra Princípio tá entrando Na esfera Vamos lá Posso repetir O que você ficou Com dúvida Diga Princípio Você entendeu O que é princípio Já copiou Já entendeu As esferas Também já entendeu Não já? Eu fiz agora Hoje Separado As esferas A tripartição Do Estado Depois eu dei Eu falei Dos princípios Agora nós vamos fazer O que tem que ser feito Uma introdução No caso A legalidade Como princípio Do direito Ela vai incidir Sobre o legislativo Vou mostrar a você Como é que ela incide Caso do IPTU Como é que incide A legalidade O IPTU Da cidade dela Certo? Como é que incide A legalidade Para criar Ou majorar Tributos Tem que passar Pela Câmara De Vereadores Pra ser legal Pra ser aprovado Pela Câmara E depois de aprovar Tem que ser sancionada Pelo Prefeito Esse é um rito Um procedimento Da legalidade Sem esse procedimento A legalidade não existe Percebeu agora? Como é que é legalidade? Vamos lá agora gente A legalidade No Executivo Quer copiar A legalidade No Legislativo Também? É? Então bora Legalidade No Legislativo Ah, vou falar agora A legalidade No Legislativo Vou falar melhor Bem técnico O princípio Da legalidade No Poder Legislativo Certinho? Aí tem essa introdução Certinho? Vamos lá? Tá entendendo? Tá com dúvida? Não tá com dúvida não, tá? Não Tá ótimo É bom assim O princípio da legalidade No Poder Legislativo Como exemplo Eu vou dar o exemplo Da sala de aula Pra ficar bem claro Porque fica marcado Na cabeça de vocês Como exemplo A majoração Você pode botar Entre parênteses Pra ficar bem fixo Na sua cabeça Aumento Majoração Entre parênteses Aumento Né? Certinho? Majoração Aumento Entre parênteses Aumento Majoração e aumento Aumento é majoração Majoração e aumento Aumento é majoração Fixou? Majoração e aumento Aumento é majoração Majoração e aumento Aumento é majoração Legal, bora lá Prosseguindo Não, você não fixou Desista Passa pra outro Por quê? Não dá Vai, vai Não dá Vamos lá Bora lá Então o princípio da legalidade Dentro do Poder Judiciário Exemplo Aumento Como exemplo Como exemplo Como exemplo Legislativo É, ô minha filha É isso que eu quero A metodologia ativa Que você interage comigo Entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Repita aí vocês Como exemplo A majoração Aumento Do IPTU Agora você vai me perdoar Não vou botar a cidade não Vou botar a cidade mais simples Laude Freitas Tá muito grande Laude Freitas Majoração do IPTU Laude Freitas Tem que ser feita Aí vou botar uma palavra Pra vocês ficarem bem fixados Obrigatoriamente Obrigatoriamente Dentro do rito Rito Todo mundo sabe o que é o rito Né? Né? Um modo de fazer Alguma coisa Tá? Obrigatório Dentro do rito Na Câmara De Vereadores De Laude Freitas Certinho? E depois de aprovado Na Câmara De Vereadores De Laude Freitas E depois de aprovado Sancionado pelo prefeito Não vou repetir Prefeito Laude Freitas Não, né? Já tá entendido, né? Né? Sancionado pelo prefeito De LF Bote LF L.F Se você quiser Parênteses Bota Laude Freitas Veja parênteses Redundante Então pronto Pelo prefeito Pontinho Legal, gente? Vocês entenderam até aí? Gente Todo mundo entendeu Pelo amor de Deus Todo mundo? Vocês aí Do ladinho Antigamente era no fundinho Agora aqui é do ladinho Vamos lá Do ladinho aí Entendeu? Som, som Som na caixa Som na caixa Entenderam, gente? Você entendeu, amiga? Você? Depois de você Ela Entendeu? Tá Agora vamos fazer Outro tributo Bora? Só pra vocês ficarem Bem craques nisso aí Fazer bem devagarzinho A introdução bem devagar Vocês entendem Vamos fazer mais Dois tributos aqui Ó Vocês vão me ajudar Ó Outro tributo Que muito simples Que não tem dificuldade nenhuma Onde De renda Retiro Vamos fazer em três Ó Agora vocês escrevem Direitinho o exemplo Pra não ficar editando Pra ter a metodologia ativa Vamos fazer esses dois princípios Dos dois impostos aqui O princípio da legalidade Dentro do poder legislativo Nós fizemos um exemplo Dentro do poder Gente Municipal Municipal Não foi? O que a gente fez? Todo mundo entendeu Municipal? Se for O IPTU Do Ceará Ceará É? Se for O IPTU De Jacobina Jacobina Se for De Araquara De São Paulo Isso aí ficou claro Não ficou dúvida Mais sobre isso Certinho? Vamos agora A outro tributo ICMS Bote aí ICMS Imposto Circulação Mercadorias E serviços Imposto Vamos escrever Pra ficar direitinho Imposto Imposto De circulação Mercadorias Serviços Bem-estar Hum? Aí Que esfera é essa gente? Vamos lá Me ajuda aí Todo mundo ajudando Pra gente ter Estadual Aí já saímos Da esfera Municipal Aí nós vamos Para os estados Vamos escrever bem Estados Tecnicamente Estados Membros Da união Da união Legal? Certinho Certinho Gente Tem aí? Tá bem Claro Tá? Então Você tem o ICMS De São Paulo Você tem o ICMS De Sergipe Você tem o da Bahia Você tem o do Amazonas Você tem o Rio Grande do Sul E assim Ficou claro Ficou claro Gente Se tiver dúvida Fala agora Ou cala Se parecer Legal? Ficou claro? Essa introdução é importante Tem que sentir realmente E compreender Não lá Entendeu? Legal? Legal Fim de ver Vamos lá O ICMS Como é que eu faço A majoração do ICMS? No estado de Sergipe Gente Nos estados Membros Ó Pra vocês entenderem Vai ser Nas assembleias Legislativas Assembleias Na união Na união É outra coisa É do estado Aí está Mas aqui não é Do estado Hein? Errou? Então olha só gente Ó Assembleia Legislativa Dos estados Certinho? Aí nós vamos ICMS De Alagoas Vai ser Como é que eu faço A majoração dele? Assembleias Assembleias De Alagoas Na assembleia Legislativa Do estado De Alagoas Passando pelos deputados Estaduais De Alagoas E depois Sancionada pelo governador De Alagoas Quer escrever isso? Você escreve Com as suas palavras Isso ou você limita? O senhor Mas aí também Fica Olha só Passando pelos deputados E depois Sancionado pelo governador Sempre é sancionado Pelo chefe de estado O chefe de estado Da prefeitura É o Prefeito Dos estados É o governador Nas prefeituras Nós temos o que? Vereadores E prefeitos Nos estados Nós temos Deputados Estaduais E governadores Legal? Vamos lá O princípio da legalidade No poder legislativo O princípio da legalidade No poder legislativo Na esfera Estadual O princípio da legalidade No poder legislativo Na esfera Estadual Certo? Para ser majorado Quando eu falo Para ser majorado Subentendido Criado também Tributo Estou colocando Majorado Que é mais fácil Que entender Certo? Quem pegou aí Eu peguei para ela Para ser majorado Repita aí O princípio da legalidade No poder legislativo Na esfera Estadual Para ser majorado Ou criado Majorado ou criado Perfeito Passa Pelos deputados Estaduais Ó Do estado membro Respectivo Pelos deputados Estaduais Do estado membro Respectivo Certinho? E é sancionado Pelo governador Daquele estado Estado membro Respectivo Passa pelo estado Deputados estaduais Daquele estado membro Respectivo E é sancionado Deflor Paraiscípio Des revive Pela A-ra Faz Espera Desliga Uma Na